Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um Armazém Ux TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. E o assunto do Armazém ensaio de hoje é música eletrônica. A gente bate papo com o DJ Fer Oliveira, mas isso tudo é claro, só depois da agenda do Armazém. Ainda há ingressos disponíveis para o planeta Atlântida, que ocorre hoje e amanhã, na Saba, na praia de Atlântida. As entradas vão de R$ 130 a R$ 600. Estão havendo os ingressos para a Mostra de Monólogos de Caxias do Sul, que ocorre de 17 a 24 de fevereiro. São quatro oficinas e mais quatro espetáculos. As entradas custam R$ 10. O Cine Kids exibe os filmes B-Movie com Gifu Panda nos dias 19 e 20 de fevereiro, às duas da tarde, na Sala de Cinema do Ordovaz, em Caxias do Sul. A entrada é franca. A Orquestra Municipal de Sopros realiza o concerto Play and Video Game nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, às oito da noite, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul. Os ingressos promocionais custam R$ 5. A Secretaria da Cultura está promovendo a exposição Releituras do Egito Antigo, até o dia 2 de março, na Farmácia do IPAM, em Caxias do Sul. O horário de visitação é das nove da manhã às sete da noite, de segunda à sexta-feira. A entrada é franca. De 10 a 13 de março ocorre o primeiro brechó Chicão, de 2013, no Centro de Convivência da Ux, em Caxias do Sul. O dinheiro das vendas será revertido para quatro entidades que auxiliam animais abandonados. As inscrições para o Financiarte já estão abertas em Caxias do Sul. As áreas contempladas são artes visuais, cinema e vídeo, dança, folclore e artesanato, literatura, música e teatro. O prazo encerra dia 20 de março. Norma Zé, em saio de hoje a gente conversa com o DJ farruplense Fer Oliveira. Tudo bem, Fer? Tudo certo. Vamos contar para o pessoal como é que tu virou DJ, se faz tempo, se não faz? É, na verdade, eu sempre gostei de música, de música em geral, assim, porque meu pai era DJ, né? Então, eu sempre acostumei nas festas com ele desde cedo, assim, e eu tinha uma vontade, mas um pouco mais antigamente, ali na 2000, 2000, no começo dos anos 2000, era um pouquinho mais difícil ser DJ, até porque era mais caro as coisas e não era tão acessível, né? Então, eu sempre tive a vontade, mas não fui atrás. E aí, ali por 2008, aí eu comecei a me interar mais, assim, e comecei a ter uma vontade maior. E aí, busquei, fiz um curso básico em farruplha, e aí que eu comecei a entrar no mundo da música eletrônica. Eu sempre gostei mais de música eletrônica. Até fazia eventos e tal, mas o meu foco mesmo é na música eletrônica, né? E como é que foi 2012 pra ti? Realizou muitos projetos? Foi dos anos que eu toco, foi o melhor ano, porque eu tive bastante... A minha festa, que é a Freedom, que eu faço em farruplha, cresceu bastante. Teve um público legal na festa. Eu entrei pra Collor, né? Que é uma festa bem conhecida da região aqui. Então, foi bem legal. Havana também, eu comecei a tocar, que é uma casa que eu gosto bastante, comecei a tocar direto ali. Então, foi um ano bem legal, assim, pra mim. Ah, e teve o Arung também, que foi onde eu fui tocar lá no desafio DJ Brasil, que foi bem bacana também. Como é que funcionam essas festas como a Collor e a Freedom, que tu tava comentando? É, na verdade, elas são bem parecidas, assim, no foco delas. A gente foca sempre em música eletrônica, não aquela comercial, né? Digamos, underground, que a gente chama, né? Então, o foco delas, a pessoa vai na festa. A gente sempre procura deixar específico que a pessoa vai na festa pra curtir a música. Não é aquela coisa de ir pra, por status. A gente quer que a pessoa vá na festa porque gosta do estilo de música que toca nela. Então, o foco básico dela é isso. E sempre trazer artistas que a gente vê que tá se destacando. Não é trazer sempre alguém famoso no negócio, é trazer quem toca legal mesmo, quem tem um som bacana. E agora, em 2013, o que que vem por aí, Fer? Olha, a Collor já tem agenda, já foi lançada a agenda até o primeiro semestre, né? Tem DJs europeus que vêm tocar aqui em Caxias, tem DJs famosos no Brasil também. Então, tá bem legal. A Freedom, eu ainda tô planejando ela, mas tem também algumas coisas bem legais. Tem uma DJ de São Paulo que vem tocar, que até era pra ela vir ano passado. Mas deu um probleminha, então a gente passou ela pra tocar esse ano, que é uma garota de São Paulo que tá se destacando bastante. Então, a gente vai trazer ela pra tocar aí, né? Tem agenda já que a gente pode comentar? Da Collors. A Collors tem a Collors de três anos agora, dia 16 de março, se eu não me engano. É, dia 16 de março. A Collors toca um DJ da... agora eu não me recordo, mas eu não lembro se é italiano, mas ele é o John Malcoman, que é um DJ que tá se destacando bastante. Ele toca na Collors de três anos. Aí tem mais os residentes da festa e tal, né? Então, acho que essa é a primeira... não, é a Collors de quatro anos, desculpa. Então, acho que essa vai ser a primeira grande festa, acho que vai ser um baita de um festão. E depois tem oito de abril, também tem Collors. Então, ela já tá programada, agora eu não me recordo a última data, mas a primeiro semestre, assim, só DJs top, assim, digamos, né? Que são DJs bons, né? Ah, bacana. Se tu pudesse dar uma dica pra quem tá pensando em ser DJ ou que já começou a carreira? É, olha, o negócio é estudar, estudar, estudar. As pessoas acham que é só chegar e tocar música, assim, só... Mas tu tem que estudar, pesquisar bastante músicas. Antes de começar a tocar, ir em festas, ver outros DJs tocando, eu fiz muito isso de... O cara tá lá tocando, ia lá, eu quase nem aproveitava a festa, só ficava olhando pro DJ tocando do lado e vendo como ele fazia. Pra aprender. É, a maneira como ele tocava. Então, a minha dica é essa, é só estudar e trabalhar pra ser respeitado, digamos, né? Porque se tu tiver um som bacana, às vezes tu pode até demorar um pouco mais pra ser reconhecido tocando o som que tu gosta, mas quando tu é reconhecido, tu consegue ter um up, digamos, assim, na carreira, né? Legal. Vamos deixar teus contatos pra galera? Sim. O meu Facebook tá Fernando Oliveira. Deve ter vários Fernandos Oliveira por aí, né? Mas se tu procurar, provavelmente tem uma... A minha foto do perfil tem um fonezinho. Eu tenho o meu SoundCloud, que é onde eu deixo os meus sets, digamos, com os sets mixados, que é o Fer Oliveira. Se tu procurar www.soundcloud.com, é .com só, barra Fer Oliveira, tu também encontra lá. E no Twitter também tem o Fer Oliveira, DJ, é só procurar lá no Twitter. E o meu telefone é 96517328 também, pra quem quiser ter um contato aí, conversar comigo, estamos à disposição. Legal, Fer, muito obrigado pela tua presença aqui no Armazém. Obrigado, eu que agradeço. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.